Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para a seguinte questão sobre porcentagem. Kaique pode comprar um carro e pagar 36 prestações iguais de R$ 520,00. Porém, se ele pagar à vista, terá um desconto de 10%. Qual é o preço do veículo à vista com desconto? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Uma maneira de abordar esse problema é determinar o preço do veículo a prazo. Isto é, calcular R$ 36,00 vezes R$ 520,00 para ver quanto que dá, qual que é o preço do veículo a prazo. Então, vamos começar multiplicando 36 vezes R$ 520,00. Vamos lá! 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 2 é 12. Eu escrevo o 2 do 12 bem aqui e o 1 vem para cá. 6 vezes 5 é 30, 30 mais 1 dá 31 e eu escrevo bem aqui. Terminei de multiplicar com o 6, agora vou multiplicar com o 3. 3 vezes 0 é 0 e eu escrevo o resultado no pé da coluna do 3. 3 vezes 2 é 6, eu escrevo em seguida e à esquerda. 3 vezes 5 é igual a 15. Aqui está! Agora, basta realizar uma adição. 0 mais nada é 0. 2 mais 0 é 2. 1 mais 6 é igual a 7. 3 mais 5 é igual a 8. E nada mais 1 é igual a 1. Professor, quer dizer que 36 prestações de R$ 520,00 equivalem no total a R$ 18.720,00, né? Exatamente! Vamos anotar! Isso significa que o total correspondente ao valor do veículo quando são pagas 36 prestações iguais de R$ 520,00, bom, esse total é R$ 18.720,00. Professor, mas nós queremos saber o preço do veículo à vista com desconto. Então, desse valor aqui, a gente tem que subtrair o valor do desconto. E quanto que é o desconto? O desconto é de 10%. Então, devemos calcular 10% de R$ 18.720,00. Quanto que dá? Olha, fazer essa continha é muito fácil. 10% de R$ 18.720,00 é igual a R$ 1.872,00. Nossa, professor, como é que você fez tão rápido? Eu usei uma ideia muito boa, que é a seguinte. Sempre que a gente for calcular 10% de um valor, basta calcular um décimo do valor. Basta dividi-lo por 10. Ao dividir um número natural que termina em zero por 10, é muito fácil. Basta tirar esse zerinho aqui. Por isso que eu soube, com cálculo mental, que a resposta era R$ 18.72. Professor, você pode explicar um pouco mais? Posso sim. 10% é o mesmo que 10 centésimos. 10 em cada 100. Simplificando essa fração, por 10, temos 10 dividido por 10 é igual a 1. E 100 dividido por 10 é igual a 10. Isso significa que 10% também corresponde a 1 décimo. Ou seja, para calcular 10% de um valor, basta dividir o valor por 10. A fração 1 décimo corresponde ao número decimal 0,1. Às vezes, é conveniente saber que 10% corresponde a 0,1. Para calcular 10% de um valor, você também pode pegar o valor e multiplicá-lo por 0,1. Essa é uma das maneiras que a gente tem. Bom, neste caso aqui, para calcular 10% de um valor, eu peguei o valor e dividi por 10. Como ele terminava em 0, ficou muito fácil. Basta tirar o zerinho. 10% de 18.720 é igual a 1.872. Professor, então, de 18.720, você vai subtrair 10%, isto é, 1.872, né? Exatamente. Vamos fazer essa continha. De 18.720, eu vou subtrair 1.872. Dessa vez, a técnica que eu vou utilizar para fazer esta subtração é a técnica de pedir emprestado. Acompanhe. De onde tem 0, a gente não tira 2. A gente pode pedir emprestado aqui do vizinho. No vizinho, nós temos 2, né? Tirando 1, fica apenas 1. O 1 que a gente tirou daqui vale 10 na ordem anterior. Como a gente tinha 0, a gente passa a ter 10 nessa ordem. 10 tira 2, dá 8. Agora, de onde tem 1, não dá para a gente tirar 7. Vamos tentar pedir emprestado da ordem que vem em seguida. Aqui, nós temos 7. Dá para pedir um emprestado daqui. 7 tira 1, fica 6. O 1 que a gente tirou dessa ordem vale 10 na ordem anterior. Na ordem anterior, a gente tinha 1. Adiciona mais 10, a gente vai ficar com 11. 11 tira 7, fica 4. Até porque 7 mais 4 dá 11. De onde tem 6, a gente não tira 8. Então, vamos pedir emprestado da ordem que vem em seguida. Temos 8 bem aqui. Tirando 1 daqui, ficamos apenas com 7. O 1 que a gente tirou dessa ordem vale 10 na ordem anterior. Aqui, como tínhamos 6, adicionando mais 10, ficamos com 16. 16 tira 8, ainda fica 8. Até porque 8 mais 8 é 16. Agora, de onde tem 7, dá para tirar 1. 7 tira 1, fica 6. 1 tira nada, ainda fica 1. Isso quer dizer que 18.720 menos 1.872 é igual a 16.848. Vamos anotar. O valor do veículo à vista com desconto é 16.848 reais. Dessa maneira, o item correto é o item D de dado. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver essa questão aqui, que é muito parecida. Isaac pode comprar um carro e pagar 36 prestações iguais de 480 reais. Porém, se ele pagar à vista, terá um desconto de 10%. Qual é o preço do veículo à vista com desconto? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus